Todos os dias, vamos entrar na maior competição de vela do mundo. Jornal da Regata. Em exclusivo na TV24, reportagens dos bastidores, o resumo de todas as etapas e o que esperar da etapa decisiva em Portugal. Tudo o que precisa de saber sobre a Volvo Ocean Race antes de agitar o mar português. Jornal da Regata. Todos os dias, na TV24.